Todos tomem seus assentos e coloquem seus celulares em modo silencioso. Para compor o pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. O excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Aristóteles Lima Turi, vice-presidente e corregedor regional eleitoral. O excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral Dr. Rafael da Silva, Rocha. A excelentíssima senhora desembargadora eleitoral Ana Paula Serizawa Silva Poderworn. O excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Abraham Peixoto Campos Filho. O excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, Vitor André Liuzzi Gomes. O excelentíssimo senhor desembargador eleitoral, José Fernandes Júnior. A excelentíssima senhora desembargadora eleitoral Gisele Falcone Medina Pascarelli Lopes. O secretário judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, Sr. Valber Souza Oliveira. Para compor a mesa de honra, convidamos também o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbel Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça. O excelentíssimo senhor desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Daremos início agora à sessão solene de posse do excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques, como membro substituto da corte eleitoral na classe dos juízes juristas. Registramos neste momento as autoridades que se apresentaram ao cerimonial. Excelentíssimo senhor procurador-geral do município de Manaus, doutor Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, neste ato representando a Prefeitura Municipal de Manaus. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Chói, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Amazonas. Excelentíssimos senhores magistrados, promotores de justiça, advogados, demais autoridades aqui presentes. Senhores secretários da Justiça Eleitoral, familiares e amigos do Impossando aqui presentes, servidores desta casa, da imprensa, senhores e senhoras, Excelentíssima senhora desembargadora Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Excelentíssimo senhor desembargador Ari Jorge Moutinho da Costa, Excelentíssimo senhor desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, e o Excelentíssimo senhor desembargador Wellington José de Araújo. Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirem a execução do hino nacional, que será executado pela cantora Márcia Siqueira e o violonista Eliomar Paz. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói cobrado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúrgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, se o penhor dessa igualdade, conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafio nosso peito à própria morte, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce, se em teu formoso céu, risonho lípido, a imagem do cruzeiro, resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido, colosso, e o teu futuro espelho, e essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, deitado eternamente, em berço esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminada, o sol do novo mundo, do que a terra, mais garrida, teus risonhos, lindos campos, tem mais flores, nossos bosques, tem mais vida, nossa vida, no teu seio, mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas, estrelado, e diga ao verde louro, desta flâmula, paz no futuro, e glória no passado, mas se ergues da justiça, clava forte, verás que o filho teu, não foge a luta, nem teme quem te adora, a própria morte, terra dourada, entre outras mil, resto Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol, és mãe, gentil, pátria amada, Brasil, Por favor, podem sentar-se. Neste momento, o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral João de Jesus Abdala Simões fará a abertura desta sessão. Boa tarde. Desculpe, eu estou um pouco... Não é coronavírus, não, tem que entrar. É um primo distante. Então, boa tarde a todas e a todos, sejam muito bem-vindos. Declaro aberta esta sessão de posse do excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques, como membro substituto da corte eleitoral na classe dos juízes juristas. Convidamos o secretário judiciário, o senhor Valber Oliveira, para fazer a leitura do termo de posse. E solicitamos a todos que se coloquem de pé. Aos doze dias do mês de março do ano de 2020, nesta cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas, a Avenida André Araújo, número 200, bairro do Aleixo, sede própria do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, compareceu na presença do excelentíssimo senhor desembargador presidente, João de Jesus Abdala Simões, o excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques, nomeado pelo decreto da Presidência da República do dia 13 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial da União, sessão 2, página 2, do dia 14 de fevereiro de 2020, para, nos termos do artigo 11, capte do regimento interno desta corte, assumir o cargo de juiz-membro substituto da classe dos advogados, bienio 2020 e 2022, de acordo com o disposto no artigo 121 da Constituição Federal e da Resolução TSE, número 20.958, de 18 de dezembro de 2001, a contar da presente data. Em nome da corte, o senhor presidente, nos termos do parágrafo 1º do artigo 11 do regimento interno, recebeu do impostado do seu compromisso nos seguintes termos. Prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do meu cargo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição Federal e as leis do meu país. O presente termo vai assinado pelo presidente e pelo impostado. Podem sentar-se, por favor. Convidamos o doutor Francisco Marques, pai do Impossando, e a senhora Ieda Frota, mãe do Impossando, para a posição das vestes talares. Logo após, o excelentíssimo senhor doutor Fabrício Frota Marques prestará seu compromisso de posse e, em seguida, fará assinatura do termo. Música 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 Amém. 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 Prometo cumprir, bem cumprir, os deveres do cargo de juiz jurista do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, de conformidade com a Constituição e as leis da República. Declaro, empoçado no cargo de membro substituto desta Corte Eleitoral, o excelentíssimo senhor juiz jurista, Fabrício Frota Marques. Seja bem-vindo. Obrigado. Neste momento daremos continuidade com a autorga da Medalha do Mérito Eleitoral, a Medalha do Mérito Eleitoral é a distinção honorífica em grau de comenda oferecida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, com vistas a incentivar uma maior cooperação com a Justiça Eleitoral e o exercício da cidadania, levando a um engrandecimento cada vez maior do ideal democrático de que esta jurisdição é norteadora. A Medalha do Mérito Eleitoral do Amazonas foi instituída pela Resolução nº 9, de 6 de setembro de 2010, para homenagear personalidades ou entidades que prestaram relevantes serviços à Justiça Eleitoral do Amazonas, inclusive magistrados que tomam posse nesta Corte Regional como membro efetivo. Para receber a autorga da Medalha, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques. E para a entrega da Medalha e do diploma, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e o excelentíssimo senhor ministro Mauro Campbell Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça. Obrigado. 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 Dando continuidade, convidamos o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Abraham Peixoto Campos Filho, membro do Pleno, na classe dos magistrados, para proferir sua saudação em nome da Corte Eleitoral. Excelentíssimo senhor desembargador eleitoral João de Jesus Abdala Simões, presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, na pessoa de quem saúdo todos os membros de nossa Corte. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Campbell Marques, membro do Superior Tribunal de Justiça. Excelentíssimo senhor Iedo Simões de Oliveira, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Excelentíssimo senhor procurador-geral com assento, procurador eleitoral com assento, nossa Corte, doutor Rafael. Excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Ror em Poçado, doutor Fabrício Frota Marques. Excelentíssimo senhor procurador-geral do município de Manaus, Rafael Albuquerque Gomes de Oliveira, neste ato representando o excelentíssimo senhor prefeito. Excelentíssimo senhor Marco Aurélio de Lima Chói, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão do Amazonas. Excelentíssimos senhores magistrados, fazendo questão de consignar a presença de nossos honrados ex-presidentes, desembargador Imoltinho, desembargadora Graça Figueiredo, desembargador Flávio Pascarelli, bem como também desembargador Iedo Simões. Saúdo também desembargador Wellington Araújo, que nos prestigia com sua presença. Senhores magistrados, senhores promotores de justiça, senhores advogados, demais autoridades aqui presentes, senhores secretários da Justiça Eleitoral, familiares e amigos do empoçado aqui presentes, servidores desta casa, imprensa, senhoras e senhores. Coube-me a grata incumbência de proferir algumas palavras para saudar e acolher o eminente doutor Fabrício Frota Marques em nome dos membros desta Igreja Corte Eleitoral, por ocasião de sua posse neste Tribunal, o que ora faço e com enorme satisfação. Inicio rememorando que da justiça eleitoral vem sendo exigida a atuação cada vez mais firme no sentido de garantir eleições livres e resguardadas de todo e qualquer abuso, seja político ou econômico, de modo a resultar na mais absoluta e cristalina vontade da sociedade, externada por meio do voto. E nesse desiderato é que a experiência em direito eleitoral, qualidade inerente à vossa excelência, doutor Fabrício Marques, nos conduzem à certeza de que a justiça eleitoral passa a contar com mais um qualificado julgador. Sua trajetória há de liguear para uma notável atuação junto ao Poder Judiciário Eleitoral do Amazonas e sua contribuição trará, por certo, frutos a enriquecer ainda mais a história deste honrado regional. O doutor Fabrício Frota Marques iniciou sua carreira profissional no ano de 2007, egresso do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. No ano seguinte, na mesma instituição de ensino, concluiu especializações em direito civil e direito processual civil. Desde então, dedica-se à advocacia, tendo ainda atuado como professor universitário orientador de estágio profissional. Eleva registrar ter atuado como assessor jurídico do pleno deste Tribunal Regional Eleitoral entre os anos de 2015 a 2017, o que eu credencia como conhecedor de nossa realidade, apto, portanto, ao cargo em que ora se investe. Este, de forma extremamente resumida, o quadro que demonstra o preparo que ostenta o nobre causídio. Circunstância, certamente, levada em conta pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, bem como pelo colenso do Tribunal Superior Eleitoral, que resultou em sua escolha para compor nossa igreja-corte. O nobre juiz, que ora passa a ocupar assento nesta corte, na qualidade de substituto, é um apaixonado pelo direito eleitoral, pela música e pelos amigos. Assim, é reconhecido no meio social em que vivemos. Abraçou o direito eleitoral, deixando a ver sua habilidade no trato desse brilhante ramo do direito quando aqui atuou. O novo membro da corte é também um apreciador das tecnologias que se apresentam a serviço do mundo jurídico, o que nos leva à certeza de que vem colaborar nas atividades desse tribunal, por acreditar que, no futuro breve, os papéis serão totalmente abolidos do mundo jurídico, em favor das tecnologias da informação, de modo a facilitar a vida de todos os atores do direito eleitoral, e tornar os processos mais céleres e seguros na busca incessante da razoável duração do processo, garantia constitucional. E ainda cerca desse tema, tecnologia a serviço do direito, não custa rememorar e levar ao conhecimento de alguns dos presentes, que no dia 10 próximo passado, terça-feira passada, portanto, na cidade de Tefé, concluímos os trabalhos de biometria em todo o Estado do Amazonas. Resultado e meta que é muito honra a este tribunal. Trabalho levado a efeito com muito empenho, sobretudo nos últimos dois anos, por quanto se deu a biometrização de a maioria dos municípios do interior do Estado, que vem por coroar a gestão de Sua Excelência, o presidente da Corte, eminente desembargador João de Jesus Abdala Simões, bem como de Sua Excelência o desembargador Aristóteles Lima Turi, vice-presidente e corrigedor eleitoral. Vale relembrar que esse desafio foi iniciado em meados de 2012, sob a presidência de Sua Excelência o desembargador Flávio Humberto Pascarelli Lopes, a quem estendo meus cumprimentos e reconhecimento pela iniciativa. Também não é por demais relembrar, doutor Fabrício, que a V. Exª passa a fazer parte de uma das pouquíssimas cortes eleitorais que alcançaram no ano pretérito a premissão concedida pelo Conselho Nacional de Justiça em sua distinção maior, o selo diamante. Poderia ainda, doutor Fabrício, tecer comentários acerca da relevância das atividades que passará a exercer nesta corte. No entanto, penso que seja despreciando, na medida em que V. Exª bem conhece essas atividades, como dito antes. Todavia, gostaria tão somente de pontuar que o processo eleitoral é muito importante na consolidação da democracia, além de ressaltar o imperativo da observância da autonomia e preservação da independência dos poderes instituídos pela Constituição da República, igualmente do Ministério Público, na concretização de uma sociedade justa e democrática, sempre enfatizando ser importante para a concretização do sistema de freios e contrapesos nas relações entre os poderes, de modo a se evitar os abusos dos que os detêm. Salientaria ainda a importância do exame dos atos dos agentes políticos, sobretudo daqueles a quem se quer eleger. Os tribunais regionais eleitorais, por sua vez, possuem a missão imprescindível e de relevante importância no desenvolvimento das instituições democráticas e devem sempre buscar a melhoria visando o aperfeiçoamento do sistema eleitoral brasileiro. Diga-se de reconhecida vanguarda tecnológica dentre os processos eleitorais em todo o mundo. A segurança do voto é um dos pilares de sustentação do regime democrático e este novo mecanismo de busca dessa garantia para evitar erros através da identificação biométrica do eleitor, buscando a automatização completa da votação, desde a identificação do eleitor até a entrega dos resultados da votação, mostra exatamente esta procura incansável pela segurança. Segurança essa que, vez por outra, tem sido objeto de ataques infundados e desprovidos de qualquer seriedade em busca de resultados menos sérios e descabidos. Aqui, se insere um desagravo ao recente ataque sofrido pela seriedade do processo eleitoral no último pleito. Mais uma armadilha a serviço da desinformação que tanto buscamos combater. Este novo membro da Corte vem, certamente, ao encontro do norte da atuação deste tribunal na busca permanente pela realização plena da cidadania e da democracia através de eleições limpas. Assim, acredito que a responsabilidade desta nova missão, com sua sensibilidade, será realizada dentro do mais absoluto profissionalismo. É o que se extrai por conhecer, além de V. Exª, sua nobre família, que há muito já contribui com o engrandecimento da justiça em nosso Estado, inclusive e principalmente nesta justiça especializada. Repórto-me ao seu digno pai, o doutor Francisco Nascimento Marques, aqui presente, que em passado recente contribuiu com esta justiça especializada exatamente no mesmo cargo que ora passa a ocupar a V. Exª. Permita-me, pois, doutor Fabrício, ao final, ditas estas palavras, cumprimentar em razão deste ato, de forma singela, seus familiares aqui presentes, mais uma vez em especial, como dito antes, seu nobre genitor, o doutor Francisco Marques, causídico, que honra a nobre classe dos advogados. Portanto, doutor Fabrício Marques, seja muito bem-vindo e rogo a Deus que eu ilumine nesta nova etapa de vossa caminhada profissional. Conte conosco e o meu muito obrigado a todos. Queremos registrar ainda a presença do excelentíssimo senhor deputado estadual Fausto Vieira do Santos Júnior, terceiro secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, e a presença do excelentíssimo senhor vereador Luiz Irã Moraes Nicolau, vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus. Com a palavra, o excelentíssimo senhor desembargador eleitoral Fabrício Frota Marques, membro substituto da Justiça Eleitoral, para fazer o seu discurso. Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargador João de Jesus Abdala Simões, em nome de quem cumprimento a todos os membros desta igreja corte, saliento desde já que para mim é uma honra integrar a este colegiado ao lado de vossas excelências. Excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, em nome de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público presentes nesta sessão. Excelentíssimo senhor ministro Mauro Luiz Câmbio Marques, que neste ato representam o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior Eleitoral. Em nome de quem cumprimento as demais autoridades presentes, ao senhor ministro, todo o meu respeito, admiração e orgulho. Saiba que, doravante, a minha responsabilidade aumenta sobejamente em honrar o sobrenome Marques. colegas advogados, e aqui cumprimento a todos na figura do presidente, doutor Marco Aurélio Schoi. Servidores e colaboradores desta corte, meus familiares, queridos amigos, senhoras e senhores. Saúdo também a presença dos desembargadores, Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Ari Jorge Moutinho da Costa, Flávio Humberto Pascarelli Lopes, e desembargador Wellington José de Araújo. Pois bem, eu serei muito breve. Inicio minhas breves palavras agradecendo inicialmente a Deus por ter estado sempre ao meu lado ao longo da minha vida e, sobretudo, por ter me dado força, fé, coragem e dedicação para perseverar neste complexo e delicado processo. Somente ele, meus amigos íntimos, familiares, sabem o que eu vivi para chegar até aqui. Agradeço, eu trouxe aos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, e aqui eu conto com a ilustre presença de vários deles, por terem me conferido a oportunidade de integrar a lista tripse para esta vaga. Vossas Excelências tenham a certeza de que honrarei a toga e a confiança em mim depositada. De igual modo, agradeço ao Excelentíssimo Senhor, Presidente da República, por ter confiado a mim tamanha responsabilidade ao me proporcionar e exercer esta nobre e importante função para o meu Estado. agradeço sobremaneira a minha esposa Tâmia, meus filhos Fábio Henrique, Maria Fernanda, minha irmã Fabiana, minha sobrinha Carol, minha amada mãe Ieda, que além de tudo está me proporcionando viver este momento especial, organizando esta solenidade ao lado da maravilhosa Érica, e meu pai e verdadeiro ídolo, Francisco Marques, por todo o suporte e amor. Assim como agradeço as figuras que encontrei durante todo este percurso e que foram fundamentais para o sucesso da minha empreitada e que, para a minha felicidade, aqui se encontram alguns deles. Pois bem, falar neste dia, para mim, é motivo de extrema emoção e orgulho, não apenas pela nobreza do cargo, mas, sobretudo, pelas razões que me levaram a buscar essa realização. Há cerca de cinco anos, o meu envolvimento com o direito eleitoral passava a se intensificar, quando o homem que mais admiro nesta vida, por todos os seus atributos, fora incumbido de integrar esta igreja-corte, servindo a justiça eleitoral com a dedicação, coragem, experiência e o preparo que sempre lhe foram peculiar. Coincidentemente, neste mesmo dia de hoje, há exatos quatro anos, este homem teve a oportunidade de voltar a ter esperança, quando removeu em uma cirurgia longa e complexa, no dia 12 de março de 2016, uma lesão que havia lhe acometido, justamente no seu período de maior desafio nesta corte. Foram momentos de muitas dificuldades, mas mesmo diante das adversidades, sempre estivemos fortes, caminhando lado a lado. Meu pai, o senhor é o meu maior exemplo de força, resiliência, coragem, dedicação e justiça. Essa conquista é para você e por você. Seria eternamente grato a Deus por me permitir viver este momento ao seu lado, te proporcionando esse orgulho. não obstante, devo dizer-lhes que assumo esta missão de forma muito serena e ciente dos grandes desafios que estão por vir. Destaco a importância da justiça eleitoral para o aperfeiçoamento da nossa jovem democracia, de modo a cumprir o mandamento de que, abre aspas, todo o poder manda do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, sem máculas e no limite da nossa Constituição. Saliento assim que me sinto muito motivado e entusiasmado para servir ao meu Estado, de modo a contribuir para ir fortalecer a democracia. Tenho a convicção de que meus pilares éticos e científicos, assim como meus valores morais e religiosos, como também a experiência adquirida ao longo dos anos de advocacia, me credenciam a exercer o munos com a retidão, dignidade e responsabilidade devida. Assim sendo, concluo minhas palavras, ressaltando que trabalharei de forma incessante e abnegada para cumprir e fazer cumprir as leis do nosso país. Por derradeiro, trago aqui uma marcante mensagem que recebi ao ser nomeado de uma magistrada do nosso Egrésio Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, a quem eu nutro um enorme afeto e admiração e que, infelizmente, não pôde comparecer a essa solenidade. Que assim dizia, Fabrício, apenas seja você mesmo. Que assim seja e que Deus continue a nos abençoar. Muito obrigado. convidamos o desembargador eleitoral João de Jesus Abdala Simões, presidente deste tribunal, para fazer o encerramento desta sessão solene. Bom, novamente, boa tarde a todas e a todos. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa casa, a Casa do Povo. cumprimento o ministro Mauro Luiz Campos Marques, amazonense, que honra e dignifica a magistratura e o nosso Estado em Brasília. o desembargador Iedo Simões de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral. Cumprimento todos os membros da corte, da nossa corte eleitoral, o desembargador Turi, o desembargador Abraham, o desembargador Vitor, o desembargador Ana Paula, o desembargador Zé Fernandes, o desembargador Gisele, nosso procurador, o doutor Rafael, aqui o deputado Fausto Júnior e o vereador Irânico Lau. E um especial destaque aos desembargadores que honram também esta cerimônia, ex-presidentes, aliás, eu não gosto de chamar de ex, porque presidentes da corte, que aqui deixaram o seu trabalho e o seu registro. Desembargadora Graça, Figueiredo, desembargador Arimurtinho, desembargador Pascarelli, e o nosso vice-presidente, desembargador Wellington, e o doutor Choi, presidente da UAB. e a todos, eu quero cumprimentar todas as autoridades, na pessoa do empossado, doutor Fabrício, e especialmente também as mulheres na pessoa da doutora Ieda e os homens na pessoa do doutor Francisco Marques, amigo de longa data. Perdoe-se, eu esqueci alguém, mas sejam todos bem-vindos. E é o momento apenas de fazer alguns registros, ministro. Vossa Excelência também, além de hoje membro do Superior Tribunal de Justiça, também é membro do Tribunal Superior Eleitoral. Levar nossa mensagem aqui do Amazonas para reforçar que a segurança da urna eletrônica não pode ser posta em dúvida assim ao léu, vamos chamar, sem a apresentação de uma mínima prova, um indício sequer de que tenha havido qualquer fraude. e isso nós fazemos também não é um mero discurso, não é uma mera fala, um mero destaque. As urnas eletrônicas já foram implantadas no Brasil em 1996. Portanto, este ano, nas eleições de 2020, foram 24 anos de uso da urna eletrônica. E no decorrer desses 24 anos, não há, a todos que estão nos assistindo, sequer um único processo em que haja a constatação, uma prova de que houve fraude na urna eletrônica. Então, as pessoas que plantam essa desinformação, elas não estão a serviço do bem público. Estão a serviço de outra coisa, mas não do bem da nossa sociedade. Da garantia e estabilidade do processo social, processo eleitoral. Portanto, ministro, leve aqui a nossa mensagem. Eu acredito que é a mensagem de toda a corte e de todos os cidadãos de bem do Amazonas, que querem um processo tranquilo e seguro. E agora, no Amazonas, como já foi dito e agora eu repito pelo Embargo do Abraham, em Tefé, na terça-feira passada, portanto, anteontem, nós concluímos um trabalho iniciado lá atrás, em 2012, e aqui eu destaco não só o trabalho do desembargador Pascarelli, que iniciou esse trabalho, mas também do desembargador Ari, depois da desembargadora Graça, da desembargadora Socorro, que foram os presidentes que nos antecederam, o desembargador Turi, nesse trabalho que nós, membros do pleno, os juízes eleitorais e os servidores concluíram há dois dias atrás. Então, eu quero parabenizar todos que fizeram parte desse trabalho. E a biometria, que é um projeto da justiça eleitoral, ela confere mais segurança com aquela tranquilidade que o eleitor que comparece e deposita a sua digital é aquele que vai, aquele voto e vai ser efetivamente conferido e contabilizado no resultado final. Portanto, é esse destaque que eu quero fazer. Mas o dia hoje é de festa, porque chega agora o doutor Fabrício para aqui somar conosco e na nossa corte eleitoral e eu me lembro em 1998 quando eu tomei posse nesta corte como membro jurista representando a nossa classe desembargador Shoy. Doutor Shoy. Quem sabe, não é? Doutor Shoy. Então, também como jurista representando a nossa classe dos advogados. portanto, eu me lembro da minha alegria, a alegria dos meus pais que na época não eram vivos, assim como eu posso sentir a alegria não só de Vossa Excelência, mas muito mais da Ieda, vamos chamar, e do Chico Marques e de todos os amigos, os parentes, pelo seu êxito. E como você disse no seu discurso, seja você mesmo, mostre o que você é, o talento que você tem. Portanto, eu agradeço a presença de todos, parabenizo, Fabrício, toda a sua legião de amigos que está presente aqui, seus familiares e todos que fizeram essa solenidade, abrilhantaram a nossa festa e agradecendo a Deus pela oportunidade, estamos reunidos para receber o doutor Fabrício e declaro encerrada esta sessão. ouviremos agora o hino do Amazonas, executado pela cantora Márcia Siqueira e o violonista Eliomar Paz. Nas paragens da história, o passado é de guerra apesar e alegria é vitória pousando suas asas sobre o verde da paz que nos guia assim foi que nos tempos escuros da conquista apoiada ao ganhão nossos povos marcaram o seu berço homens livres da planta do chão Amazonas de bravos que doam sem orgulho nem falsa nobreza aos que sonham o teu canto de lenda aos que lutam mas vida riqueza hoje o tempo se faz claridade só triunfa a esperança que luta Não há mais o mistério e das matas o humor de alvorada se escuta a palavra em ação se transforma e a bandeira que nasce do povo liberdade de ter no seu pano os grilhões destruídos de novo Amazonas de bravos que doam sem orgulho nem falsa nobreza aos que sonham o teu canto de lenda aos que lutam mais vida riqueza tão radioso amanhece o futuro desse rio de cantos selvagens que os tambores da glória que despertam ao clarão de uma eterna paisagem mas viver é o destino dos fortes nos ensina lutando a floresta pela vida que vive em seus ramos pelas aves suas cores suas festas Amazonas de bravos que doam sem orgulho nem falsa nobreza aos que sonham o teu canto de lenda aos que lutam mais vida riqueza o teu canto por favor podem sentar senhoras e senhores esta sessão solene de posse está encerrada convidamos os membros da corte eleitoral para fotografia oficial aqui na frente deste pleno o ao o Obrigado.